Obviamente, é um momento de empolgação do torcedor do Atlético. Por quê? Porque ele acredita que o time precisa melhorar para brigar, quem sabe, por um título de Libertadores novamente, quem sabe na parte mais alta da tabela do Campeonato Brasileiro, e para isso precisa de mais jogadores. Então, a chegada de jogadores, a chegada dos reforços é para que o Atlético melhore, para que o Atlético seja um time melhor, e brigue por coisas que o torcedor do Atlético considera possíveis. Porque, assim, não dá para a gente dizer também que a gente vai brigar pelo título brasileiro. Eu acho que a gente tem que ter o mínimo de sensatez na hora de definir as nossas brigas. O que é? Se classificar no Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores, e ver o mais longe que a gente pode chegar na Copa Libertadores em si, que a gente ainda disputa. Eu acho que a briga do Atlético até o fim da temporada são essas duas. E para isso o time tem que estar melhor. E para isso os reforços chegaram. Foda. Concordo 100%. Mas eu acho que, para a gente ver um Atlético melhor, a chegada de reforços é importante. Mas não é a única situação que é importante. Para o Atlético melhorar, ele precisa de algo que é fundamental para qualquer time, e eu acho que é pouco valorizado no futebol brasileiro. Treino. Treino. Levando em consideração que o Atlético desperdiçou seis meses com o Filipão e Turra, o treino faz muito sentido para que o Wesley, que é um treinador jovem, mas um treinador que vem se mostrando extremamente promissor, faz muito sentido que ele tenha esse tempo para trabalhar com os jogadores. e assim, o Wesley com poucos jogos, que são o quê? Oito jogos do Wesley, se eu não me engano, pouco mais de um mês de trabalho, ele já mostrou um impacto muito grande no time. E eu acho que isso vem fazendo até ele receber uma pressão maior, sabe? Porque se fosse um treinador que chegasse e a gente percebesse que o time demoraria a engrenar com ele, a gente, eu acho que naturalmente ia entender. Pô, a gente optou por uma mudança, que foi a saída do Turra para a chegada de um novo treinador, então a gente precisa dar tempo para esse cara engrenar. Só que desde o primeiro jogo, desde o primeiro momento, quando o Atlético entrou em campo contra o São Paulo, a gente viu, cara, é um time diferente. É um time que vem jogando melhor, é um time que vem sendo mais agressivo, é um time que vem sendo mais coletivo. Então isso já cria uma pressão no Wesley que ele não deveria ter, tá? Que ele não deveria ter. Mas tem, mas tem. O Wesley tem pressão para entregar resultados, para continuar melhorando o desempenho, e para isso ele precisa ter tempo com os jogadores. Não adianta achar que o Wesley vai conseguir melhorar os jogadores só no vídeo. Não adianta achar que o Wesley vai conseguir melhorar os jogadores só na conversa, em hotel, em avião. O Wesley precisa do campo. E por isso que a gente tem cada vez mais o futebol brasileiro revelando técnicos de qualidade. Porque o tempo de campo no futebol brasileiro é cada vez menor. E o Wesley agora vai ter basicamente uma semana, vamos botar aí quatro sessões de treinos completas, para chegar e consertar o que o atlético ainda precisa consertar. Porque o atlético melhorou, melhorou, mas ainda existem alguns defeitos, ainda existem alguns problemas. E essa busca pela melhora, essa busca por um atlético que constantemente vai evoluindo, jogo atrás de jogo, ele requer tempo. Então quanto mais tempo você tiver de um jogo ao outro, quanto mais sessões de treino você tiver de um jogo ao outro, a tendência é ser um atlético melhor. Então para o atlético melhorar, ele não necessariamente precisa olhar para o mercado de transferências. Para o atlético melhorar, às vezes ele precisa olhar só para o CT do Caju. Sabe? Lembrando que esse vídeo é patrocinado por KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. A gente, porra, vem acertando muito nossas dicas que a gente dá aqui. Eu vou voltar a divulgar mais, de maneira mais expressiva, o nosso grupo de apostas. A galera está trocando algumas figurinhas lá, está bem legal. E apostas com o código 3 pontos para você me ajudar a provar lá para o pessoal da KTO que eu estou conseguindo divulgar com qualidade o produto deles. Lembrando de deixar o like, muito importante, e se inscrever no canal para a gente, quem sabe, atingir a marca de 25 mil inscritos até o final do ano. Valeu, pessoal? E eu acho que o trabalho do Wesley, daqui para frente, ele vai ser dividido em dois nessas semanas de treino, né? que é o trabalho voltado para o coletivo e o trabalho voltado para o individual. Falando rapidamente do trabalho voltando para o individual, ele já vem fazendo isso de maneira muito clara, até porque o coletivo potencializa o individual e daqui a pouco a gente vai falar de como o individual potencializa o coletivo. Mas é na melhora de alguns jogadores e na ajuda dos jogadores que estão chegando. Então, assim, o Wesley vai ter mais tempo com o Kaká, o Wesley vai ter mais tempo com o Esquivel. Ele mesmo fala na coletiva depois do jogo contra o Bahia que precisa ainda passar algumas orientações para o Esquivel. Ele vai ter mais tempo com o Vidal, ele vai ter mais tempo com o Zapeli. O Atlético foi um dos times que mais se movimentou nessa janela de meio do ano e conseguir trabalhar especificamente com esses jogadores para que esses jogadores, eles entrem melhor coletivamente na equipe, vai ser fundamental. E eu acho que o Wesley vai ter o potencial de fazer com que essa entrada desses jogadores seja mais bem feita possível para que esses jogadores, por exemplo, no próximo jogo contra o Vasco, o Esquivel já esteja melhor adaptado, o Vidal já esteja melhor adaptado, a gente poder, aos poucos, já pensar na entrada do Kaká, do Zapeli. Então, assim, esse trabalho individual vai ser muito importante e com os jogadores que já estavam no grupo, tentar fazer com que os jogadores cresçam, fazer com que os jogadores sejam mais potencializados. Um Kelvin não seja tão irregular, um Zé Ivaldo não seja tão irregular para que o meio campo, que é o setor que mais funciona no Atlético, tenha mais mecanismos. Christian continuando a participar da maneira que vem participando, cada vez melhor. Um Eric e um Fernandinho se entendendo bem. Você ter um Vitor Bueno, que vem oscilando também, voltando a crescer. Um Vitor Roque entendendo melhor como ele pode ser ainda melhor na temporada, porque a gente tem a teoria que sempre dá para melhorar, sabe? Então, esse trabalho individual acho que vai ser muito importante, assim como o trabalho coletivo. Eu acho que muito do que a gente vem jogando melhor passa pela coletividade. O Atlético se encontra mais em campo, o Atlético se conecta mais em campo. E com o treinamento, com os jogadores passando mais tempo juntos, essa conexão vai ficar cada vez mais forte, ao ponto de ficar cada vez mais claro nos jogos. Então, a partir do momento que a gente entender que o Atlético, coletivamente, individualmente, ele tem potencial para crescer, vai ser um Atlético mais preparado para os desafios do jogo. Tanto na hora de se defender, quanto na hora de atacar, mas principalmente na hora de controlar o jogo, de ter domínio sobre o jogo. E o Atlético volta a ter aspirações na hora de dominar o jogo, sabe? Eu acho que, assim, o Atlético tem objetivos ousados na temporada ainda, objetivos bem difíceis, mas objetivos com o que a gente já tem hoje, a gente conseguiria encarar. Principalmente a Libertadores. Acho que existe um adversário acima da média, que é o Flamengo, mas, de resto, a gente pode bater de frente com qualquer um, inclusive com o próprio Flamengo, mas aí a gente ia ter que se superar e, quem sabe, usar as derrotas na Copa do Brasil como ensinamento para que a gente pudesse encarar melhor ainda o Flamengo. Mas, assim, River, Inter, Fluminense, Argentinos Júniors, Olímpia, próprio Bolívar, são clubes que a gente tem total condição de passar na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, isso é mais regular como um todo, né? Ganhar do Bahia, ganhar do Cruzeiro, ganhar do Santos, ganhar do Vasco, ganhar do Cuiabá, no segundo turno começar ganhando do Goiás, enfim, fazer um segundo turno na casa dos 30 pontos, terminar esse primeiro turno e buscar esses 30 pontos e, no segundo turno, também buscar uma pontuação que nos garanta na próxima Libertadores. O Wesley, ele se mostrou um cara muito capaz logo muito cedo e eu acho que isso é um mérito muito grande do Wesley. O Wesley se mostrou um cara para ser o treinador do Atlético com pouco tempo de treinamento e muito jovem. Agora, ele precisa fazer a função, né? Porque treinador não se chama treinador ator. Treinador precisa treinar. Treinador precisa estar em campo junto com os jogadores, fazer os jogadores repetirem, 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 até assimilar essa ideia. O Fernandinho, ele falou sobre a inteligência dos jogadores do Atlético no ponto de assimilarem a ideia do Wesley Rápido. Acho que ele fez esse elogio depois do jogo contra o Alianza. Então, se esses jogadores, eles são inteligentes, se eles assimilaram a ideia do Wesley Rápido, essa ideia, ela vai conseguir ser desenvolvida da melhor maneira possível mais rápido ainda. Sabe, pessoal? Tamo junto, até a nós. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL